Olá, boa noite no ar, mais uma edição do repórter NBR trazendo para você as notícias do governo federal. A agência de classificação de risco Mures alterou a perspectiva do Brasil de negativa para estável. Quem vai explicar isso para a gente é o repórter Paulo Lassalvi, que está no Palácio do Planalto. Paulo, uma boa notícia, né? Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa noite, Jaime. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Sem dúvidas, é uma boa notícia, Jaime. A agência de classificação Mures, como você falou, de forma gradativa com esta mudança na perspectiva da nota brasileira, demonstra uma confiança na retomada do crescimento econômico do país e também na estabilização da dívida pública. Vale ressaltar que o que mudou foi a perspectiva da nota brasileira de negativa para estável. Mas a nota continuou sendo a mesma BA2, o que significa dois graus abaixo do grau de investimento. A Mudes também condicionou uma mudança futura da nota de crédito do Brasil à reforma da Previdência, que, segundo a agência, deve ser levada a cabo, deve ser colocada em prática pelo próximo governo, que vai ser eleito nas eleições de outubro deste ano. Já em relação à mudança da perspectiva da nota de negativa para estável, isso foi feito pela agência da classificação Mudes, ela é uma das três agências de classificação de risco do mundo, e ela mede justamente qual que é a possibilidade de um país honrar seus compromissos. Todos os países que fazem parte do mercado financeiro internacional, incluindo o Brasil. E a justificativa para mudar esta perspectiva da nota brasileira de negativa para neutra e estável foi os pressupostos econômicos brasileiros, que, segundo a agência, são sólidos, principalmente com uma inflação e juros baixos. A agência de classificação de risco também citou essa perspectiva de retomada da economia brasileira. Isso já foi observado no ano passado, com um crescimento de 1%, deixando dois anos de recessão para trás, 2015 e 2016, e também a perspectiva de cumprimento do teto dos gastos públicos, ou seja, manter as contas do governo em ordem, não gastar mais do que se arrecada. A agência de classificação de risco ainda citou outros dois fatores para essa mudança na perspectiva da nota brasileira. Isso porque boa parte da dívida pública brasileira está em moeda local, está em real e não em dólar, e também pela grande quantidade de investidores estrangeiros na economia brasileira, o que demonstra a confiança desses investidores na economia nacional. O Ministério da Fazenda soltou uma nota depois que a MUDES divulgou essa mudança na perspectiva da nota brasileira, e o Ministério da Fazenda disse que vai seguir este caminho de ajuste fiscal e de estabilização da dívida pública, perseguindo sempre o crescimento econômico e a geração de empregos no país. Sem dúvida, Jaime, é uma boa notícia para a economia brasileira. Paulo, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos, bom trabalho aí no Palácio do Planalto. Oferecer mais qualidade de vida ao idoso e promover o envelhecimento saudável é o objetivo da Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa. O programa dá prioridade às pessoas da terceira idade inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A população brasileira está ficando velha. Já são 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, de acordo com dados da PNAD Pesquisa por Amostra de Domicílios 2017. E para quem pensa que eles passam os dias em casa, está enganado. Essa população está cada vez mais ativa, participando de grupos e associações de idosos. A alegria, a amizade, o exercício que a gente faz, mental, é bom demais. Aqui é o que tem de melhor. A gente joga bingo, joga domino, ó. Então a gente tem, assim, muito a oferecer ao idoso. E nem problemas de saúde fazem com que eles desistam de ter uma vida ativa. Essa idosa participa de um grupo de dança por recomendação médica. Tem um marcapasso e o médico me aconselha a fazer a ginástica e vir dançar, que é uma grande ginástica, para ajudar na recuperação. E opções para os idosos é o que não falta. Tem que sair, se divertir. Tem muita sociedade aí dos idosos. A pessoa vai, dança um pouco, e aí mexe o corpo, sua, entra oxigênio. Eu acho que a melhor coisa que tem para o idoso é isso. E pensando em trazer mais qualidade de vida para quem faz parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, é que o Ministério dos Direitos Humanos criou a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa. O programa traz um conjunto de ações que vai nortear as políticas públicas para essa população. Muitas vezes a gente esquece que essas pessoas existem, na verdade. Elas acabam se tornando invisíveis. E a ideia desse projeto é justamente dar uma maior visibilidade a essas pessoas para que políticas públicas possam ser pensadas no sentido de melhorar a qualidade de vida e também de criar uma conscientização da necessidade de um envelhecimento de forma mais saudável. E o seu José tem a receita para uma vida cheia de alegria. Quando chega na terceira idade, que a pessoa se acomoda, aí vai aparecendo. E mais coisas. Então, a pessoa tem que sair de casa, se divertir, andar, fazer hidroginástica, ir para o baile, dançar. Esse é um conselho que eu dou para todas as pessoas da minha idade. Belo exemplo, né? A gente fica por aqui. Reveja as nossas reportagens no YouTube e acompanhe a nossa programação também na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho